Já que você encasquetou com essa história aí de reviver, né, a tua juventude, eu vou te dar uns toques. Não deveria, mas vou. Vou te ajudar a fazer isso por você, hein? É, porque essas suas técnicas aí de conquista estão muito ultrapassadas, isso sim. Ultrapassado é o seu avô. Eu sou tendência. Opa, tem que me ouvir, senão não vai dar certo não, hein? Tá bom. Olá, tudo bem? Aí, ó, essa aí, ó, a Orelha e Joana. Ah, o que que tem elas? Hum, gatinhas, hein? Gatinhas. Edita, essas duas aí vivem atrás de namorado. Quero ver como é que o senhor se saiu com elas. Vambora, vamos ver. É hoje, é hoje que eu inauguro o meu, meu perfume novo. Boa, então. Com licença. Ei? Vocês se machucaram, minhas anjinhas? Como assim? Quando caíram do céu, devem ter quebrado as asas. Magia, na senhora da Mastoa. Pai, pelo amor de Deus, não me vergonha não, pai. Pelo amor de Deus, pessoal, além de mandar umas cantadas assim, menos bregas, você tem que fazer um joguinho, tem que fingir assim, mais blasíquia, não tá nem aí, não pode ficar perigo assim, não. Mas quem diz que eu tô a perigo? Pois bem, como eu estava falando, eu tô curtindo a proximidade com meu filho. Sabe que eu fui pai muito jovem, né? É mesmo, viu? Nossa, o senhor me parece tão bem. Sara, por favor, não me chame de senhor, de seu Adam Astor, que quebra a firma, gata. Tudo bem. E como é que a gente deve te chamar? Assim, ó. Cara, mas não é sempre que eu vou estar disponível, né? Ah, tudo bem. Caraca, meu irmão ficou irado, olha só. Não, gente, essa vai direto pro meu blog. Inacreditável. Para! Para, digo eu, o que que tá acontecendo aqui? Quem foi o responsável por esse vandalismo? Foi ele. Esse garoto tá me fazendo de ridícula cada vez mais. Ele quem, Filipe? De quem que você tá falando? Do Marcelo, diretor. Só pode ter sido ele que fez a pichação. Já tinha feito a história em quadrinhos mesmo, né? Qual a tua, hein, garoto? O que que foi, Filipe? Por que você tá assim comigo? Você não sabe? Deixa de ser cínico, Marcelo. Você sabe muito bem que é o inventor da fenômena. Já não bastava ter espalhado os desenhos pelo colégio? Teve que fazer uma pichação desse tamanho? Te odeio, garoto. Eu te odeio. E eu tô sempre aqui na livraria. O dia que você estiver passando e quiser fazer uma visitinha, eu vou achar... Ah, mas antes a gente pode passar ali, ó, no Marombar, tá? Será um prazer. Calma, garotas, calma. Tem a Damastor pra todas. Inclusive, inclusive tá... Tá me dando uma vontade imensa de... 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 De comprar o livro? De tomar o açaí? Não, não. É... Tá me dando vontade enorme de... De me coçar. De me coçar todo, coçar o corpo inteiro. O que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Eu não sei. Eu não sei, Filipe. Não, eu tô bebendo. Isso, o que que é isso? Ele tá me coçando todo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tá até mal, cara. Foi eu que trouxe esse... Esse meche de mentira aqui pra academia. É, mas todo mundo embarcou. E olha, cara, eu preciso dizer. Valeu porque eu salvo a minha pele ontem. Não precisa agradecer não, cara. Você fez o mesmo por mim. E uma coisa eu tenho que assumir. Você é um sujeito de coragem. A gente se esbarra. Vai, lá, vai. Figura mesmo. Olha só quem tá aqui. A Lourinha. Sai fora, Araçá. Vou chamar a polícia. Você não vai fazer nada que a gente tem umas continhas pra acertar. Para de se coçar que você tá igual um cachorro, Sarneto. Eu não consigo, meu filho. Essa coceira tá me deixando maluco. Por que você aprontou pra estar assim? Ah, sei lá. Vai ver que foi alguma coisa que eu comi. Não sei. Você é terceira leite, não. É, nem eu, mas pelo visto nunca é tarde pra começar. Ah, graças a Deus, é o centro médico mesmo, meu filho. Ah, pelo amor de Deus. Não fui eu, eu juro. Foi você sim, Marcelo. Calma, Filipe. A gente não pode acusar uma pessoa assim sem prova. Se o Marcelo tá dizendo que não foi... A prova tá aqui, diretor. Não sei o que que deu na cabeça desse garoto, mas ele fez um personagem inspirado em mim. Foi você, Marcelo? Foi você que fez isso aqui? A história em quadrinho foi, mas a pichação não. Pode acreditar, diretor. O Marcelo mora com a gente. Ele passou a noite inteira dormindo com a gente lá. É, e roncou a noite toda. Eu posso garantir. Ai, que mentira. Eles tão acobertando o Marcelo porque são amiguinhos dele, lógico. Uma coisa é certa. Alguém desenhou na parede do colégio sem a minha autorização, isso eu não vou permitir. Marcelo, vem comigo pra diretoria? Ui! Ui, nada. Não fez nada. Ui, não. Diretorinha. Não é, vai, vai. Vai pra diretoria.